Boa noite, senhor presidente, público aqui presente, senhores vereadores, servidores desta casa, acabei iniciando minha fala e não saudando aos nossos munícipes. Cumprimentar aqueles que nos ouvem por meio da rádio Bituri e os que nos assistem pelas plataformas digitais. Bem, o pedido de informação, hora realizado por mim, é fruto do diálogo constante que o nosso mandado tem buscado com representantes Araújo das ONGs em defesa da causa animal, voluntários, pessoas independentes que abraçam esta causa e a população que muitas vezes não tem informações tão claras de como é realizado esse tipo de atendimento na clínica veterinária que hoje, até o conhecimento que tenho, sobretudo das pessoas que utilizam daquele espaço, está sendo realizado consultas simples e castrações. Inclusive, eu fui o autor do requerimento, mais precisamente o requerimento 068 desta casa, em que solicitei a retomada das castrações e a reabertura do posto veterinário, visto uma demanda significativa que nós temos aqui em nosso município, dessa natureza, e se faz necessário que esse atendimento seja constante e que seja ampliado o máximo possível para atender e abranger essa causa tão relevante, tão importante aqui em nosso município. Recentemente, nós tivemos, inclusive, um projeto de autoria do vereador Nilton, em que tratou sobre a ONG Laica Vitale, tornando ela de utilidade pública, inclusive ela foi aprovada para esta casa, sancionada pelo prefeito, senhor presidente. A lei já está vigorando. Eu também sou autor do projeto de lei que institui a Semana de Proteção da Causa Animal, onde é necessário que a gente possa, na rede municipal de ensino, aqui nesta casa e nas demais instituições, levar a discussão da proteção da defesa da causa animal para todo o povo de Belo Jardim. Isso é uma causa que tem ganhado uma relevância muito grande em nosso país, e que é preciso que a gente tenha um olhar muito cuidadoso e criterioso para esse público. Então, não há mais o que detalhar. O pedido de informação contém todas as perguntas, de forma bem descritiva, bem detalhada. Eu espero que, da mesma forma que eu estou enviando, vereador Autarquia, de forma detalhada as perguntas, eu possa receber, vereador Lila, de forma detalhada todas as respostas, que não é somente para o vereador Thales, é para esta casa e, sobretudo, para a população e aqueles que utilizam daquele espaço. Lá nós temos dois coordenadores, o ex-vereador e companheiro do Laios Clube, Tio do Pastel, inclusive lá é fruto de uma parceria com o nosso clube de serviço, e também a suplente Araceli Pimentel. Eu, inclusive, não entendo o porquê, vereadores, de um lugar daquele tamanho ter a necessidade de ter dois coordenadores. Mas, tudo bem, estou mandando o pedido de informação. Espero que possa receber, dentro do prazo regimental, Tio foi vereador, Araceli trabalhou nesta casa, conhece os trabalhos daqui, e sabe muito bem o tempo para se responder. Estão vinculados à pasta do professor Chagas, e que possa esclarecer, de maneira muito descritiva, todas as informações necessárias e pertinentes, para que a população, as ONGs, aqueles que defendem a causa animal, e esta casa, possa ter ciência de tudo que está sendo feito, quais são os critérios estabelecidos, para que se realizem as castrações aqui em nosso município. Sem mais, seu presidente. Obrigado. Obrigado.